Rimos chegou primeiro nos aflitos. Helder recebeu na esquerda, cortou bonito a marcação e cruzou. Ítalo tentou o desvio, mas o goleiro defendeu. O Náutico respondeu com este cruzamento de Paulo Sérgio, que Gustavo Maia tentou a bicicleta, mas Marcelo Rangel defendeu. Paulo Sérgio cruzou de novo e Cléo Silva escorou para fora. Aí o Timbu abriu o placar. A bola foi jogada na área, a Zaga Azulina cortou e sobrou com Gustavo Maia, que mandou no canto um a zero o Náutico. No lance seguinte, o Remo perdeu o zagueiro. O Náutico partiu para o contra-ataque e Sheldon parou a jogada com falta e levou o vermelho. O Remo não desistia. A bola foi cruzada e Jhonilson tentou de cabeça, mas para fora. O Náutico também respondeu com perigo. O corte da Zaga Azulina sobrou com Renato Alves, que chutou e Marcelo Rangel espalmou. Novamente o Náutico. Cléo Silva recebeu na direita e cruzou com perigo. A Zaga cortou. O Remo tentava. Helder recebeu na esquerda e chutou cruzado, sem direção. Gustavo Maia tentou para o Náutico de cara para o gol, mas mandou para fora. Aí o segundo do Timbu. Gustavo Maia cruzou da esquerda e Paulo Sérgio pegou bonito e mandou para o gol. 2 a 0 Náutico. No segundo tempo o Leão descontou. A bola foi cruzada. Marco Antônio recebeu. Cortou o zagueiro e mandou para a rede. Remo 1. Náutico 2. O time pernambucano se sentindo ameaçado fez o terceiro. Andrei cruzou. Gustavo Maia escorou para o gol. 3 a 1 para o Náutico. O Remo estava vivo. Marco Antônio recebeu na direita e chutou. A bola passou na frente do goleiro, para fora. O Náutico quase chega ao quarto com um golaço. Patrick Alain chutou de longe com efeito. E a bola passou com perigo. E fechando o placar, escanteio pela direita e Rafael Vaz escorou para o gol. Foi o placar nos aflitos. Náutico 4. Remo 1. Foi o placar nos aflitos. 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 Obrigado.